Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a função do imã e eu sou mental Você nos anotera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra mim enfocar Seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio pouquinho Você é montura, quebra a cabeça Pra te montar, só eu que tenho a peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do mim, mãe, eu sou metal Você dançou na opera, meu emocional Só de pensar nisso quase me esporte o peito Já tô ficando encantado, mas fico normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for desmagar, não vai ter outro jeito De pagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falando ao seu ouvido, te fazer arrepiar Quando fica sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra mim enfocar Seus lugares favoritos Fascista, fascista, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio em pouquinho Quando você me impecha, começa a beleza Sei que é malícia, quando ele incandesa Fascista, fascista, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio em pouquinho Você é montura, quebra a cabeça Pra te montar, só eu que tenho a peça Alguém forró, bora Lindo Valde, bora, bora, bora Vixe, Marinho Bora mais uma na pegada, vem nessa Bora, bora, vem Here, bora, vem Aqui... aqui, tchau Obrigado.